Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje eu vou ajudar vocês a resolver o problema do VCRuntime140__1.dll Que tá dando esse errozinho que eu vou deixar na tela pra vocês E também vamos falar sobre o Woman que sumiu É isso aí, o Woman deu o vanish do jogo, que sumiu por completo, cadê o Woman? Eu vou explicar a situação pra vocês e vou mostrar também aqui na tela uns videozinhos do porquê ele sumiu Primeiramente quando você entra no jogo você vai ver que o status da plataforma tá dizendo que o Woman Ele está sendo desativado para fazer uma verificação Porque ele tá com algum problema que precisa ser solucionado o quanto antes, né? Então quando você entrar num jogo, seja qual for a partida Você vai perceber que não tem o Woman para ser escolhido durante a partida Seja disputa, sem classificação, personalizado, não tem o Woman O Woman ele foi removido do jogo Isso tá acontecendo porque o teleporte dele está dando problema É possível transpassar as paredes, né? Os escudos que bloqueiam o mapa antes de começar a partida Também tem um outro problema que no fim da rodada Em alguns casos o Woman consegue usar os portais, dos mapas que tem portais Para ficar no mapa fora da área protegida do início do jogo Isso quer dizer que ele consegue ficar naquela área morta entre a defesa e o ataque E aí ele consegue ficar numa posição privilegiada fazendo os abates bem... é bem ridículo Então eles tiraram o Woman do jogo e ele deve voltar em 24 horas Ele foi removido ontem à noite no fim do dia 2 Então ele deve voltar no máximo hoje lá até as 10 horas, 11 horas da noite Pelo menos é o que foi previsto, é o que foi informado por eles sobre o caso do Woman Agora que você já tá por dentro aí do caso do Woman, por que que ele sumiu Vamos lá consertar o VCRuntime140-1 Vamos aqui resolver um problema que tá atormentando a galera Que é esse probleminha aqui do System Error O programa não consegue encontrar, não pode começar Não pode ser startado porque o VCRuntime140-1.dll Foi perdido do seu computador Reinstale, você não vai precisar reinstalar Relaxe que eu vou te dar uma ajuda O que você vai fazer é baixar esse arquivo VCRuntime140-1 Que é o meu, eu vou deixar o link aqui embaixo É só você clicar nesse link do bit.ly, baixar o arquivo e eu vou te ensinar a colocar ele no PC pra resolver o problema O que você vai fazer basicamente é abrir o seu Windows Explorer Aqui vai clicar em C, Windows E vai procurar a pasta chamada System32 Quando você achar a pasta, você pode até procurar aqui dentro o nome do arquivo Aqui no meu caso eu tenho um, é o meu mesmo né E aí o que você vai ver Esse VC aqui, no meu caso eu botei old só pra mostrar o caminho todo pra vocês Vocês vão perceber que é só arrastar, não vai ter muito problema Ele já existe em várias outras versões dele dentro do seu arquivo do System Vou abrir aqui pra vocês verem todas as versões Temos aqui todas as versões dele, o VCRuntime140 Temos o Underline1, que no meu caso aqui tá old E aí tem esse aqui de baixo ainda Você vai pegar esse Underline1, que é o que tá dando esse erro aqui Certo? Vai arrastar ele aqui pra dentro da sua pasta Continua E prontinho, ele já está aqui Repare que esse arquivo, ele tem 43,2kbytes Você não baixa ele na internet pra não ter problema no seu computador Baixa desse link que eu tô mandando, que é exatamente o meu aqui Repare que ele tem até homologado aqui pela Microsoft Pra você não achar que é zica essas coisas aí que tem pela internet Tá vendo? Microsoft, RuntimeLibery e tudo mais Então é o arquivo certinho Depois que você fizer isso aqui, cara Vai startar o seu Valorant sem problema nenhum Não precisa ficar preocupado Eu espero que eu tenha te ajudado Não esquece de compartilhar aí com seus amigos o canal Pra dar uma força ao youtube.com.br Então, meus queridos, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de compartilhar, dar like, se inscrever no canal Comenta aqui embaixo se você tava com problema e isso te ajudou Não esquece também de ver se você tá inscrito no canal Porque é muito importante Dá uma olhadinha nos outros vídeos também Tem muito vídeo bacana aí Pra você dar uma curtida e assistir durante a sua tarde, sua noite, seu almoço Fica à vontade Ok? Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme, fica good Fui!